Muito obrigado por você se juntar comigo, eu sou o Jascone e estou de volta com o The Infected Aqui dentro da minha base, do lado da minha cama, acabei de acordar, morri de frio Hoje eu não planejei muito o que eu vou fazer, mas com certeza eu vou fazer cimento É uma obrigação Tem que terminar aquela torre da eletricidade também Talvez construir até, sei lá, cair os dedos né? Queria fazer ela bem alta E pegar a argila Vamos ver aqui Mudei esses baús, já não sei mais onde é que estão as coisas É, tem que fazer fragmentos Estratura está vazio, tem areia Caramba, cadê minha eletricidade? Ah, está aí, no caso do poço eu vou ligar Fazer comida também, interessante fazer comida, não tem mais argila Vamos ver como é que está o extrator aqui fora Bom galera, também aqui ó, antes de começar eu quero pedir o like de vocês E se inscrever, tá? Nos últimos dias aumentou legal os inscritos, pô, fico muito contente Sinto prestigiado A passarela ó agora que eu vi E é isso aí, vamos começar Essa coisa linda aqui ó Estou achando que esses extratores de óleo estão pegando pouco Pegando pouquinho óleo E o que falar desse de solo argiloso né? Pegar quase nada Esse aqui que é uma beleza Pega pedra direto Botar um tanto aqui Não, calma aí Estou pegando, quero botar 74 Essas aqui também pegaram Vou botar no extrator então Para começar a mandar bala aqui nos fragmentos Acho até que eu posso pegar areia agora Esse aqui eu vou fazer argila Vou botar aqui no cimenteiro Se eu for pegar argila Provavelmente eu não vou Essa aqui eu botei de qualquer jeito né? Estou vendo que está torto aqui Dá um nervoso Se eu pegar argila eu não vou ficar gravando né? Vou pegar em off Porque é mal chatice pegar argila Nem pegar madeira Pedra também, às vezes é meio chato Estou com a esperança de talvez Fazer um outro trabalho na base Enquanto o extrator pega Depois construir aquela torre O problema daquela torre É que se eu construir uma torre muito alto Depois eu vou demorar também Para subir com as turbinas lá em cima Demorar para subir lá em cima Daí vai ser difícil 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 Mas se precisar não tem problema Eu faço Para isso que fique bacana Tá fechou aqui Vou guardar esse olhozinho Olhozinho O que eu podia fazer Nossa rapaz Por que que eu não Tô com dois Tô com três extradores Aqui E eu podia fazer mais um Solo argiloso Olha cara Pensa com a cabeça Que eu tenho biocombustível saindo pelas orelhas Vai dezoito ferro eu tenho Vai tábua eu tenho Parafuso eu tenho O que eu vou fazer cara Parar de ser tanto Vai triplicar aí Vai Três vezes mais Tá Perro Ele quer dezoito né Não vou nem pensar Vou pegar aqui Tem vinte Aqui Deze oito Parafuso Quarenta e três Fecho Fechou Tábua tá lá do lado Ah é prego também Oitabua é quantos? Não quero pegar e voltar Oitabua é as amizades aí Vem aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Beleza Preguinho Preguinho Morreu Vou botar o Parafuso aqui Prego Pô vai ter prego na medida Já vou pegar um biocombustível aí pra Botar na rapaziada Vou pegar Vários Pra botar em todo mundo Ó Porque eu tenho aqui ó Eu tenho Ah eu já fiz aquele solo Aquele Comida estragada Hum Então eu não tenho muito não Tem só uma linha aqui Só uma linha Preciso cortar mais um bicho E fazer mais um rango Né Aproveita que eu estou aqui Meu akai Ó Aguinha Pô galera O Comentário ali que eu posso lavar a mão na pia Eu imaginei cara Pô Nunca tentei tanto né Devia ter tentado Mas eu vou sempre lavar a mão na pia Estou gostando dessa casa do poço aí Tempestade ó Vamos ligar isso aqui E deixar funcionando Vamos botar um olho aqui pra deixar tudo igual Dividir mais um É vai ficar com frio um pouco cara Eu quero ligar as coisas aqui Me deixa em paz Mais um Mais um Mais um Aqui faltou mais um pra ficar tudo 100% Então tá 100 100 100 100 Tá? Fica com frio aí um pouco Pegar aqui Ahn Vou pegar esse material até fechar 75 Porra Deu certinho Beleza Vamos fechar as portas agora Que hora pra vir essa tempestade né Beleza já parou de nevar aqui dentro Ai ai Estriturador para estar desligado Não Ele tá ligado Tem muito barulho em volta Tô com dois baús de fragmento Um de areia Como é que tu tá com frio meu irmão? Tô com calça de neve tudo Preocupado Deve estar com algum problema de saúde Podia também pegar um pouco de chumbo né Outra coisa Além do Da argila Vou botar esse ferro pra cá Pra ficar bonito o negócio Acho que Também consigo botar esse Encheu de ferro? Encheu Beleza Tá Eu vou botar de volta aqui então Ele tá com frio mesmo hein De ligar uma lareira Eu tenho que fazer aquele forninho cara Aquele forninho Porque daí eu não gasto estufa Quando vem tempestade eu ligo ele Quando tempestade vai embora eu desligo Esse forninho aqui Eu posso fazer Vou botar aqui por enquanto É... Dez parafusos e dez ferro Vou pegar o ferro aqui dentro Já tem dez Pega esse ferro que tá sobrando aí Pega esse ferro que tá sobrando aí Parafuso Chega 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 Minha vida caindo pra cinquenta oito porcento ali Pronto Quer ver que ele vai ficar com calor agora? É bem... É bem... Bem possível Ah, vamos me afastar um pouco dele aqui Vamos ver se continua bom Menos trinta e cinco agora É... Eu tenho que ficar meio que perto aqui O solo argiloso tá bombando Vamos lá em cima ver aquela torre? Ah, galera Eu quero fazer aquela parte de vidro aí, ó O que que eu vou fazer? Colocáveis Estrutura, aliás Tetos Aço Vidro E parafuso Vamos fazer aquilo lá Parafuso Tem que começar a fazer vidro de novo Talvez 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 Eu precise começar a fazer vidro de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Porque são dois lados, né? E vai faltar vidro E vai faltar parafuso também Parafuso aqui Estou com setenta e quatro quilos Vamos fazer parafuso Vamos ver quantos quilos eu vou ficar Sessenta e sete Quase dez quilos a menos Talvez eu consiga levar mais um Não, não dá Tem alguma coisa que eu posso tirar aqui? Não, inclusive eu tenho que levar mais Ah, você sabe o que eu vou fazer? Vou fazer aquele esquema que eu fiz outra vez É oito, né? Então eu vou tirar dois Tirar dois Tirar dois Tiro dois Tiro dois Tiro dois Tiro esse de quatro aqui Levo mais um de oito aqui E agora sim, setenta e três Fechou? Vou levar o número certo para cada um E economiza um peso Lindo Agora já vou para lá e já consigo pegar madeira Talvez Ainda sobeu vidro Que bom Curou oito vidros Vamos pegar a madeirinha e terminar aquele... Ui, quase que eu caio cara Eu tenho que pegar a tala, vice Tá muito alto isso aqui Tava vendo... Tava vendo na gravação ali Eu ando muito devagar aqui, né? Morro de medo de cair É, não é fácil não Aí ó, tamo no alto da colina Aqui vai um só não Dois Olha que bonito Aqui lá eu não consigo ver ainda Tinha que ficar mais alto Né? Talvez fazer mais uns quinhentos andar Andares Quem sabe Não tem pressa para trazer as coisas para cá, né? Podia fazer uma coisinha assim Bem doida Bem alta De olhar as escadas Seis, quatro Vamos lá ó Ó Mais um andar aqui Pra cá tá muito massa cara Dá pra ver tudo Dá pra ver até... Deixa eu ver aqui onde é que eu tô Dá pra ver até o deserto É, esse deserto aqui ó Acho que dá pra ver lá ó Mas pra cá Mas pra cá Queria vila né? Esse morrão não dá pra ver nada Bom, vamos lá, vamos botar Teto Certo? Tá Teto ali Sempre fica virado errado Do teto Aqui Madeirinha Madeirinha e acabou Tá? Deixa eu pegar esse aqui Já vou botar Tá, vou trazer mais madeira Fazer mais tábuas E... Sei lá cara, acho que eu vou construir aí Olha, a passarela tá lá embaixo ó Construir mais um andar né? Um ou dois talvez Vamos subir com calma Paciência Eu não sei se esses pilares Dão pra botar de baixo De cima pra baixo Ou só de baixo pra cima Tem que ter uma fundação Eu não sei Se tiver que ter fundação Acho que meio que ferrou Porque... Vou ter que fazer fundação em tudo Aqui falta a tora São três toras Eu sempre acho que é quatro Os da fundação É isso aí Sobrou cinco Vai faltar madeira ainda Ai ai Tudo bem Tá, vamos ver Não dá pra ver Um pouco lá né O que eu consigo ver lá Deixa eu ver a direção que tá aqui Ahn... Acho que aquele pretinho que eu tô vendo lá Aquela parte mais escura Talvez seja esse aqui ó Não sei se é a vila Tá vendo que tem uma parte escura lá? Talvez seja aquela parte Aqui do lago Deixa eu ver aqui onde é que eu tô virado bem certo É, não sei Pode ser a vila Virando um pouco pra cima Bom De qualquer forma a visão aqui da base tá muito massa Tá muito bonita Ó Ó A cada dois eu podia fazer pilar Entendeu? Então vem Um, dois, pilar Um, dois Um, dois, pilar Um, dois, pilar Eu acho que vai dar bem certo Vai dar aqui onde é que eu quero Não sei se eu vou alcançar lá Não sei se eu vou alcançar lá Vamos tentar? Daí, daí Daí um, dois Ó Um Dois Vamos tentar aqui ó Um, dois Um, dois E aqui ferrou porque não vai ele Não vai grudar no chão Vou ter que botar uma fundação Talvez bem rasteirinha no chão, saca? Não sei se der Tá, mas vamos tentar Vou gastar essa madeira Pega meu filho Tá, vamos fazer, vamos Vamos ser inteligente Ele tá pegando o espeto Vamos botar um de cada vez Vamos botar só esse Porque eu não sei se eu vou alcançar lá em cima né Ainda não sei voar Botaremos esse então Opa Opa Eu posso botar Baú Se eu precisar voar Opa Opa Eu posso botar baú De novo Agora espera Agora espera Agora espera que eu estou encarnado aqui Não, não tem cara Vou ter que terminar isso agora Dois né Dois Dois Olha o meu carrinho Olha o meu carrinho Pega o gamba aqui E vamos Vamos pegar o material Processar um pouco esse material Vamos recongelar um pouquinho Ninguém vai ter problema Vou pegar tudo aqui Então só para não ficar pesado Que eu quero botar cimenteira para Para Moer lá dentro Essas pedras maravilhosas Vamos pegar também um pouquinho 109 Posso ficar com 75 74 Tá bom Pronto 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 Passou Ah tem essa porta aberta Vamos acender essa boioca aqui Ninguém morreu de frio Ninguém morreu de frio Esquenta Esquenta a bundinha aí Gostoso Acho que já da para me mexer um pouco Tá a pedra aqui no Extrator Ahn Está com bastante areia Talvez eu recolha essa areia aí Posso guardar aqui Mas eu quero isso aqui ó Esses meninos Não, deixa eu pegar areia Tem argila aqui Vamos fazer argila A argila que fica menos que 10 aí Tipo essa aqui ó Eu vou fazer uma por uma Não, não, não Vou fazer uma por uma Se ficar menos que 10 argila também Eu vou levar lá pra estufa Pra fazer tigela Aqui vai sobrar uma Aqui, vê Vai sobrar uma argila Lá tem 5 Então vai dar 6 Dá pra fazer 2 tigelas Ó, ele tá quente agora Porque acabou a tempestade E essa coisinha ali ainda tá ligada E... Talvez... Talvez foi a última tempestade Não Tá no inverno ainda Tá, agora sim Faltou areia Então agora não ainda Um, dois, três, quatro Ahn... Areia Agila É, eu não sei se eu já vou conseguir botar uma leva de cimento não Tem que... Fazer uma... Odisseia aí atrás da argila Encher uns carrinhos Uns bauzinhos de argila Encher o caminhão todo de argila, hein Meu Deus, hein filho Te decide Te decide Tá, aqui eu tenho que botar um baú Senão não vou conseguir alcançar Esqueci Como é que eu vou achar um baú? Baú vazio Vou pegar você Não, não Ah cara Se não sub... Se não deu Com a seca Ainda mais com o baú Quero ver Deu subir em um extrator Mas não vai dar Tá Bom, vamos ver o seguinte Se eu consigo colocar lá de cima Da passarela, né? Olha o corvo, ó Vai embora, cara Vai cagar aqui dentro Está aberto? Tá Tá, dá, né? Mas é um sufoco Tá, deixa eu ver ali Então o outro lado eu vou fazer Vou fazer o outro lado Daí aqui um Dois Aqui teria que ser o outro, ó Talvez eu faça uma caixa De fundação E fique que nem se fosse uma Uma fundação de ponte mesmo Agora, ah cara Vai ser legal De cada pilar desse Eu meto uma caixa de fundação dessa Uma ou duas Pra ele ficar no meio assim Então aqui eu faço uma caixa de fundação Aqui eu faço uma caixa de fundação E aqui Eu faço uma caixa de fundação Meu, vai dar certinho Dois, 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 dois Parece que foi calculado, né? Beleza? Vamos Vamos fazer então lá embaixo primeiro E depois a gente faz os de cima Agora que eu sei que dá Então vamos meter bala aqui Meter bala aqui Meter bala aqui Meter bala aqui também Aqui fechou Aqui mais um andar Vamos cortar mais madeira Eu vou acumular um pouco de madeira aqui Eu acho Pra terminar isso logo Ó, parei tudo aqui, tá? Porque já é dez Cinco de cinco E eu tô Consertando as cercas Eu já consertei as cercas Ah, cercas Os espetos É... Cumulei uma madeira aí E agora eu vou consertar as cercas Vamos ver como é que elas estão Dá uma corrida Pra acelerar Que eu quero Tentar terminar ali Os pilares ali Daquele lado E eu tô com o sentimento Ó Cerca quebrada Tô com a sensação que vai vir o Wave Não sei, cara Então eu fiquei meio nervoso E tinha uma cerca que tava Só com setenta e cinco Pontos aí Né? De quinhentos Ela tava com setenta e cinco Então os caras iam dar três batidas Iam quebrar ela Cada batida que eles dão Acho que tira vinte e cinco Agora eu tô vendo os muros na verdade, né? Falo cerca Mas é a espetos Espigas Poucos lugares eles acertam as espigas Cerca de madeira Poucos lugares eles acertam cerca de madeira Agora eu falei o contrário de novo Beleza, aqui tá tudo certo Tudo certo Vamos botar esse material então E eu fiz o rango ali ó E minha energia foi lá pra cima, cara Aquela Aquele rango de batata lá Dar um up Então já que isso aconteceu Eu vou esperar aí Dar meia noite Vamos ver se esses nabas vem incomodar Vamos botar aqui Mas eu vou lá Pra arrumar, né? Podia fazer um telhado nessa passarela Acho que não, né? Acho que não, né? Vou pensar É, aquela lá tem que ir lá em cima Tô indignado que tem que ir lá em cima Será que eu não consigo ir no carrinho? É que não dava pra pular, entendeu? E se eu botar o carrinho em cima do muro? Não fica? É, não vai Não vai Não vai Então é uma, duas Três, quatro, cinco, seis Pelo menos seis Vou botar esse aqui Esse aqui Tá Deixa eu pegar uma madeirinha Uma, duas Três, quatro Três, quatro Seis Né? O próximo É aqui Onde é que tá? Bem aqui Onde é que tá? Um, dois Não, é aqui ó O próximo é aqui Vamos ver se eu consigo Ó, não veio Wave É meia noite e sete Não veio Wave Tá, então eu vou fazer Ah, que beleza Fica até Mais tranquilo Alicerces Vamos ver só a direção que tá os alicerces Tá virado pra frente Vamos botar aqui Que bom que dá pra botar por cima, ó Ó, um Dois Né? Tem ali Um, dois Daí esse aqui eu quero manter Olha o Vemble lá, ó Vamos deletar E daí eu faço Uma fundação com ele Quatro Thoras Vou pegar já Pegar essa árvore aqui do lado Olha, subiu na minha construção Olha, deu um guidão bará em mim Karate Tá, daí vai um, dois Vai pilar aqui também Malo Astro Não Não, pilar É aqui Vai ser legal se tiver as duas fundação, né Mais uma aqui atrás, né Pra ficar, tipo, no meio assim delas Talvez depois eu tire a bomba e faça isso Enquanto isso Vamos botar esses aqui Só vamos botar num lugar ruim mesmo Vamos botar mais Só de olho na minha energia Quando ela cair muito Um pouco mais do que tá Eu vou ter que entrar Tá Foi Acho que foi Vou botar umas madeira aqui Vamos tentar terminar essa parte Agora à noite Do doce Tá, aqui tem que fazer lá em cima Aqui tem que fazer lá em cima Só que falta aqui embaixo Não, não São dúvidas Vamos pegar Olha É o sono Vou pegar subindo aqui Pra facilitar Ah, não vai vir tempestade agora, né É, não dá, cara Que agonia Tem que fazer isso tudo lá em cima Não tem problema Não tem problema Não tem problema Vamos encher esse carrinho E vamos lá Espera não cair lá de cima, é perigoso botar, tem que chegar na beirada Ah, até que não Foi só aquela lá talvez, vamos ver Pega É difícil Uma ali botou, fechou, meu deus cara Preciso dormir Tem que ir de lado Ah, tem que ir de ladinho De ladinhozinho Bem na orelha ali, agora eu vi, tem uma orelhinha que dá pra alcançar Tá Então tá aí, dois dois dois, dois dois dois, deixa eu botar esse aqui que sobrou aqui Você vai mais um aqui, e mais um aqui Aqui na pedra acho que não vou conseguir botar a fundação Hum, não vou conseguir botar Provavelmente Será que eu consigo jogar esse carrinho lá pra baixo Eu tô com medo de cair agora Tá, vou dar uma descansada aí porque o negócio foi tenso hoje Ah é, acordei meio tarde, hein Oito e 42 Pegar esse desgraçado que morreu aqui, me deu um cobre E... Vamos embora Vamos ver o que eu posso fazer aqui Eu já botei um... um... um cimentinho Os pilares estão beleza, né Ficando bons Quero vir aqui pra frente Fazer o teste da fundação Paredes alicerces É... um, dois Tem que ser nesse então Um, dois Esse aqui Tá É isso aí Esse eu deleto E... E... E aqui que não vai... Acho que não vai vingar não Se vingar, ótimo Olha, não gruda Aqui, ó Não vai, ó Tá vermelho Ah, querido Aí eu gostei Devia ter levantado todos Cara, devia ter levantado todos Tá, agora ficou nesse andar aqui Não tem aqui Não tem aqui Dois PEN É, daí vai, ó Dá pra levantar mais esse? Nossa Um, dois Tum Desce aqui o tiro Né Um, dois Tum Um, dois PEN Aqui Daí um, dois PEN 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 Tá, então esse aqui, ó Isso aqui eu vou tentar fazer que nem o outro ali bem alto Porque quando eu bota cimento, cara Ele vai ficar animal Vai ficar um... Aí, ó Vai ficar um... Pilar mesmo Concreto Então aqui tá indo três Posses Aqui vai dois E aqui vai um Lá dentro não tem como aumentar, né Vai ficar com três pilar Mas esse aqui eu vou aumentar, velho Esse aqui eu vou aumentar Olha lá Olha lá, velho Vocês viram ele se jogando? Aí, ó Que bom que não Vem, seu bobado Vem, vem, vem Ah, vem, cara Vem logo, vem Não tô com paciência Tá bom Fica aí Chadíssimo Olha lá, ó Me dá alguma coisa boa Corda, cara Se enforca com essa corda Tem que deletar isso aqui também Pegar fora aqui Pegar você Tinha mais uma madeira aí Que deve ter ficado perdida Cara, adorei isso Essa... Esse pilar aí Botar aqui Botar aqui Fechou Esse do meio eu vou deletar Uhum Vai faltar madeira Taubos Tá, vou pegar as taubos já Agora eu tô empolgado Eu não devia deixar sem tábua aqui Porque eu vou precisar de tábua e não vai ter Não devia fazer isso Mas esse aqui que eu tirei E já tá com o pilar Eu vou colocar Eu sou E4 Tá Bacaninha Bacaninha Fechou aqui Fechou 4 4 Tá aqui também Vamos pegar umas tabus Eu vou pegar mais porque eu vou deixar lá embaixo E... opa, eu quero morrer né Aí, beleza Beleza eu queria usar Certo Eu só não vou ter acesso a essa ponte Mas tudo bem Cara, legal as vezes foi umas escadas né Tipo, escada vertical mesmo O cara... Pô, isso eu já senti falta outras vezes Essas escadas vertical É aqui ó... tem que ir aqui Não dá pra carregar, não dá pra pular né Aqui que eu quero, aqui ó, nesse canto aqui ó Tem que largar madeira não dá E que lado foi tão fácil Não entendo É... É... Não é mole não Tá... Pelo menos é pra botar aqui de baixo Eu vou cortar mais madeira que eu agora estou invocado Quero terminar esse negócio aí Quero terminar esse negócio aí Mais coisa pra botar cimento né Vamos fazer o que? Ah, dá pra botar ali Beleza Vai, vai querido Por favor Opa, deu Tá certo né Tá indo todos pra frente Mas eu consigo botar aqui Ver se foi fácil Do outro lado Esse lado nunca é fácil Não sei o que acontece Ah, agora o que? Eu tenho que ir aqui pra frente Entendi Tá, aqui eu acho que eu consigo fazer subindo no carrinho Lá em cima também deveria ter pensado nisso Porque também não acho que dava Cortei madeira aqui em cima Vamos ver se eu acho Tem uma aqui Ah, eu fiquei procurando minhas madeiras Uma madeira que eu cortei E eu não acho Não acho Nunca acho Tem que parar de cortar madeira Achando que eu vou achar depois Perco as árvores tudo ali perto e não aproveito as madeiras E aí Já voltou mais uma Só vai abrir pequeno porque senão Ah, aqui ó Ah, tá aqui ó Achei Tá, beleza Tinha ido procurar no lugar errado Então voltou dois ali Já consegui botar aqui debaixo Claro que sim Então faltou quatro, né? Vamos pegar quatro madeiras então Na verdade vamos pegar três Na verdade vamos pegar esse carrinho E lá buscar as madeiras tudo E vamos encerrar essa Essa pilarzeira aí de madeira Pra no outro dia botar cimento nele, cara Daí sim vai ficar com a Com a cara boa Vamos lá, tentar não morrer, né? Tentar não morrer porque tem que ir na beirada aqui Devia ter um gancho de segurança Não é fácil Vai E pensa que eu vou ter que botar cimento nos pilares Então eu vou ter que fazer isso de novo Pra botar cimento É, meu irmão Nossa, faltou aquele ali, né? Sim, senhores Bom, aproveitando que eu tô aqui Vou terminar aqui esse telhado que ficou em aberto Provavelmente tá faltando tora Porque quando tem alguma coisa Faltando alguma coisa Sempre tora Aí, falei pra ti? Vou botar aí, companheira O navegamento tem aqui em cima Aí, lá deve ser as casinhas dos VAMBs, sei lá Olha a visão É muito massa, né? Lá é um VAMB, será? Lá naquele ponto ali, hein? Cara, tô gostando muito dessa plataforma aqui Só Fico meio preocupado com o trabalho E vai ser trazer as coisas pra cima Mas não tem problema Vai valer a pena Acho que vai ficar Palavra que eu gosto de falar muito Diferenciado Né? Diferente Uma coisa diferente Vou deixar esse carrinho aqui Eu vou fazer só um teste, pessoal Que eu tô curioso pra fazer E eu quero fazer agora É o seguinte Eu peguei minha picareta Não sei pra que antes Mas eu tirei o martelo de melhoria Vou pegar um... Tirei o martelo de reparo ali, né? De pedra Eu quero pegar esse martelo de melhoria E eu vou pegar um em cimento aqui E eu vou testar ele num... Num... Eu não peguei o martelo, cara Oxe, jague Que saco Aqui, devolve esse aqui E pega esse Pronto E vamos fazer uma fundação aqui Do lado da... Da... Da bomba Ah? Vamos ver o... Essa aqui... Essa aqui eu acho que é uma das maiores, né? Vamos ver como é que vai ficar Essa parada aqui, ó Opa Pô, ficou legal Eu gostei Eu achei que ia ficar tudo Um bloco de... De concreto Mas eu gostei assim também Pilar de madeira Pilar de madeira Aí, ó Como é que vai ficar o pilar de madeira Acabou com o meu concreto também Esse é o futuro da base Rapaziada, então é isso aí, galera Obrigado Olha só Que coisa linda Tá ficando Tá, muitos detalhes ainda pra fazer Tô... É... Demorando muito até pra fazer essa parte Aqui, ó Eu sei, eu sei que tô demorando muito Mas... O restante ainda... Tá indo de vinte e poupa Fazer muitos detalhezinhos Moretinho Coisa errada A energia eu acho que tá dando conta Porque todos os dias eu acordo Com tudo ligado e... Ainda tem um monte de carga na bateria Então eu vou ficar fazendo esses detalhes E... Uma coisa que eu preciso sempre fazer É comida Mas de qualquer forma eu quero agradecer Você que tá aqui comigo até agora Passando nesse inverno Esse frio Obrigado por assistir Obrigado por se inscrever Muito obrigado mesmo Tá Se você ainda não deu like Deixei o like E se você ainda não é inscrito Se inscreva Você vai receber Os vídeos Feito com muito Muita dedicação aí galera Beleza? Então eu vou ficando por aqui Esse foi o The Infect E até o próximo